A CIDADE NO BRASIL Estamos a ver? Já estou a pegar massa nesta caixa de diversidades e tudo Mali ali a Barcelos 2.700 euros Acho que está boa Às vezes parece que embreia Pode ser o conversor binário Estás a reforçar a caixa Já falamos Já falamos Estamos aqui numa 5.35 O carro já contava com alguma Programação Precisamos dar um pipe Programação de centralina E também dando um ajuste de trancais Agora vamos ver como é que está Como é que chamas? Aqui o que é que Luís acha também Vamos ver o que é que ele tinha que dizer depois Comenta o carro Vou dar aqui umas aceleradelas Para ver como é que isto está Como é que tem barulho? Não tem barulho Não tem barulho Não tem barulho Arranca para baixo Veio-se Vamos lá Vamos lá Agora vamos por aqui o Dito Cruz Vamos aí A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai subir aí. A gente vai ficar de baixo, a gente vai ficar de baixo, a gente vai ficar de baixo. Esta é grande, né? Esta é grande, tem muito ferro aí. É, tenho-me um ano de parada, sabe? Eu tenho lá aqui, só para as férias. E fazes ver. Está sempre parada, sempre parada. E fazes ver. Olha, queres passar tu para este lado? Para experimentar tu. Pronto, ela está. Diferente do que estava, não é? Mas, está ali uma coisinha qualquer que eu acho que está perfeito. E aí O que é que é que é delicado? É o pedal, tudo, tudo claro. Eu não sei se eu não te disse nada, eu diria que está espetacular, só que eu já andei em algumas, acho que, debo dizer aquilo que é mesmo realmente para tu também saber o que é que tens, não é? Também tem que ver que este é um barro velho. Ah ok, é uma 535, não é? É um barro velho, não é? É um barro velho, não é? É um barro velho, não é? Eu não concordo contigo, mas não me emprestava nada a ter. Eu tenho uma 530, se fosse para 35 custava mais. Já é um carro há quase 10 anos. Sim, este é bom. É muito bom. Para o 3000 é incrível. Estes motores são muito, muito bons mesmo. Mas se olhar para as novas, é óbvio que esta vai ser mais velha do que as outras, não é? As falavam das novas, também dizem que são um pouco de limbrança. Antes de comprar este, tem de beber um M550. Isso aí é onde te aconselho a comprar, é? É, avisar-me logo! Há muito stress de turbos, muito stress de osst gates, muito stress de tudo que tem a ver com turba alimentação. E eu não comprava, foda-se. Entende-te? Porque prefiro uma 35 que dê. Prefiro uma 35. Mas foda-se! Eu estava a qualquer outra coisa, eu quero uma gasolina, um carro de gasolina, também não, pai. Se me tiver um carro de gasolina, é um triste, tenho que ter um carro de gasolina, tenho um Clio William de Aldix, tenho um Clio RS 2007, esse comprei o novo para mim, tenho uma Opusão Figueira, uma Opusão Figueira, uma Opusão Figueira, tenho um Fiat TV, tenho um FR, são 30, não sei se que estão escolhendo. Falta Pai, carros de Marte, tenho um Fip aqui parado, comprei um Talley, fio de bolar, cabrão, fiquei na Garay, é uma do PN. Ah, mas experimenta a carrinha, não é? Ela é mais forte, está. Mas também é para andar a falar com a coita. Mas é para te dar prazer, não é? Outra coisa que eu tenho a perguntar, é que às vezes, quando gajamos a carinha, é normal uma folha travar ela aqui lá para o galantinho, por exemplo, a 50 ou assim? Depende, porque a caixa pode entrar em... Depende, em que velocidade é que estás, depende, não sei... Pai, vais andar no meio da cidade, não é? Arrancas, vais a 50, 60, vais a querer travar e ela não reduz. Mal perdes o corte do pé ou trago ela, caiu-me logo para o galantinho. Ficava em ponto morto. Em ponto morto? Já esse estresse contigo com a caixa, era que, ao puxar, ela metia as necessidades todas. Uma trava do pé do acelerador, ela caia para o galantinho e... Mandava-te cada esticão. Partia... Vacuões de motor, escape... Foi um... Deves conhecer. Disseram do conversor divinário, não é? Agora reforçaram, não é isso? Reforçaram. Eu, na altura, fui... Deves conhecer ali aquele... Não estavas aqui tu. Sim. Ele fez-me um reset à caixa, nunca mais funcionou. Nunca mais, fui de casa dele... Fica a coisa, a carinha, pum, travado. Mandava-me um bocado a saco. Eu telefonei, rapaz. Então, e não falaste com eles? Eu falei, e ele, rapaz, isso é a caixa que já está a coisa. É impressionante, eu não sei. Mas foi... A carinha, fui lá reclamar por causa disso que eu tinha de... Dela embreiar e assim. E eu falei, vamos fazer aqui um reset à caixa. Ver se isso foi. Ver-me um reset nunca mais funcionou. Ainda fui a Fátima na carrinha. A 160 na outra estrada. Tirávamos o pé do acelerador. Tinha para o galantinho. E de vez em quando... PUM! Tipo a querer engrenar a velocidade. Por assim, não te ajudaram? Não, 0 anos, não sei o que mais. Isso... Eu só fiz um reset à caixa. Mas o problema é que ela agora não funciona. Ela estava a funcionar. Mas pronto, é igual disso. Eu não gosto de sentir com ninguém. Certo. Não sei o que te diga, não é? Percebes? Sei lá, não é? Não, tá bom. Não sei. Mas também agora vai andando. Também vai ver uma hora aí ou nada. Não, alguma coisa. Eu estou aqui. Podes vir aqui quando quiseres. Estou sempre aberto, não é? É só viste cá. E o que eu puder te ajudar, eu estou cá para te ajudar. Não é? Isto é normal? O relantinho? Não. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Olha, faz o seguinte. Quando quiseres, deixa cá ficar a carrinha. Eu faço uma revisão total de isto tudo. Portanto, e nem que vais fazendo uma coisa por mês ou caralho. Aos poucos. E depois isto de novo. Não. Não. Depois tu. Se você passar aqui a carrinha ou queres que tu me digas assim. Olha isto. Põe-te isto tudo em cabo e fica por x. Não há problema. Eu queres que eu gosto. É trabalho bem feito. Eu faço-te isso. Agora. Pronto. Teste que deixar aqui. Pode ser injetores. Pode ser injetores. Pode ser o regulador de reeleção apenas. O regulador, neste caso, faz a leitura. Pode mandar uma leitura errada e a centralina entende que tem que injetar mais ou menos combustível. E faz esse oscilar de ralentinho que tu vás aí. Percebes? Mas ainda tem que ter x miligramas para estar no ralentinho. Não é? Mas um dos sensores de ler que tem menos miligramas que o que deve. Ele vai mandar a centralina. Ou seja, esse sensor vai informar a centralina que está comendo. A centralina entende que, ora bem, se te faltar ar para respirar, tu vais respirar mais. Percebes? Então a centralina entende que o motor tem que respirar mais. Então injeta mais combustível. Portanto, ou retira combustível. Consuelta aquilo que for. É isso que acontece. Percebes? Mas isso é tudo facilmente perceptível com uma máquina de diagnóstico. Um diagnóstico penalizado, não é? E pronto, chega-se a uma conclusão. Com alguns testes, chegamos lá. E resolvemos. É que és artista. É que és o engenheiro desses testes. Ah pá, eu tento fazer o meu melhor, não é? É pá, é como eu. Eu tenho uma alcina também. Mas não é na minha chaparia pintura. Eu também gosto sempre de dar o meu melhor. É aquilo que a gente não sabe a gente procura a informação, não é? Exatamente. Eu gosto de ir ver. Gosto de ver vídeos, não é? Vou tirar deias outras pessoas. Ah pá, adoro. Comprar manuais e essas coisas assim. Eu gosto muito de ler manuais. Percebes? Se calhar vens para o teu trabalho. Tu não te custa nada pôr a pé de manhã. Não. Para viste trabalhar. Espera a ver. Eu é igual. Eu põe-me a pé de manhã, vou para o meu trabalho. Só sozinho. Ah pá, eu nem levo isto como um trabalho. Isto é o meu dia-a-dia. É, exato. Eu também não levo para o meu trabalho. Eu não sei fazer mais nada a não ser isto. É, exato. É mesmo isto. É que é verdade mesmo isto. Ah pá, sempre gostei. Sempre gosto. Sempre foi a minha banda. Sempre foi isto. Pronto. Alguma coisa que precisas de mim. Estás à vontade Luís. E pronto. É o que é. Acho que com isso já te disse tudo. Alguma coisa tranquila. Depois com alguma coisa também. Obrigadinho. Um abraço. Pessoal. Fiquem bem. Foi um vídeo um bocado alargadinho. Mas pronto. É o que é. Nem sempre. Temos aqui euforia. Às vezes também temos que ser. Mais íntegros e tal. Fiquem bem. Até já. Tchau.